Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao quarto dia da nossa semana C.S. Lewis. Eu espero que você esteja gostando dos conteúdos, que você esteja aproveitando cada um dos vídeos. Nós já tivemos vídeos sobre a vida e a obra de Lewis. A gente já falou aqui sobre moralidade relativa, olhando para a sua obra Cristianismo Puro e Simples. Nós já falamos também ontem sobre as Crônicas de Nárnia, a obra principal, mais conhecida de Lewis, junto com Cristianismo Puro e Simples. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um tema muito próximo do Lewis e muito presente em suas obras, tanto de ficção quanto de não-ficção. Nós falaremos da idolatria dos amores e dos afetos. Eu coloquei no tema, na arte desse quarto dia, uma frase de John Dunn, que se encontra na abertura do livro Os Quatro Amores, esse livrinho aqui. A frase diz o seguinte, que nossos afetos não nos matem e nem morram. Essa frase resume muito do pensamento do Lewis com relação aos afetos e aos amores. E hoje nós vamos mergulhar em duas de suas obras, em Os Quatro Amores, como eu já comentei com você, que é uma obra de não-ficção. Mas nós também vamos olhar para uma obra muitíssimo interessante do Lewis, que é de ficção. Eu estou falando de O Grande Divórcio, uma obra maravilhosa e preciosíssima e muitas vezes mal entendida e mal interpretada do C.S. Lewis. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu vou deixar os primeiros vídeos dessa semana C.S. Lewis linkados aqui no box de inscrições para caso você tenha perdido algum deles. Se inscreve aqui no canal e deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. A ideia de que as coisas boas podem ser corrompidas é muito forte nos escritos de Lewis e muito próxima dele. Mas nós vamos falar especificamente sobre essa questão das boas coisas criadas por Deus serem corrompidas amanhã. Então não perde o vídeo de amanhã que vai estar bem interessante. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a questão dos amores e dos afetos que em si são coisas boas, são coisas dadas por Deus a nós. Os afetos, o amor, as nossas emoções, os sentimentos são coisas boas dadas por Deus. Mas a gente vai ver que se tudo isso for erroneamente ordenado, for mal ordenado no nosso coração isso acaba dando muito errado. Os amores se tornam tiranos quando eles estão desordenados. E o que eu quero dizer com essa desordem nos afetos e nos amores? É quando você inverte, quando você troca a ordem das coisas que deveriam ser amadas por você. E hoje nós vamos ver como é que isso acontece na ficção e na não-ficção. Começando com os quatro amores, eu posso citar novamente a frase de John Donne que o C.S. Lewis usa para a abertura de seu livro que os nossos afetos não nos matem e nem morram. Então nós nem podemos ser esmagados pelo aquilo que a gente ama e a gente também não pode excluir o amor da nossa vida porque nós fomos feitos para amar, para amar a Deus acima de todas as coisas. O problema é quando nós colocamos outra coisa acima desse amor a Deus. Aí nós vemos uma verdadeira desordem, uma verdadeira confusão nos nossos afetos e então esses afetos e amores se tornarão verdadeiros demônios. Por causa do pecado, nossos afetos tendem a ser constantemente desordenados. Então nós precisamos de uma lei, nós precisamos na verdade de alguém que ordene corretamente os nossos amores. O C.S. Lewis diz o seguinte, lá aqui nos quatro amores, na página 46. Eu vou ler para vocês o que ele diz acerca dessa ordenação dos afetos. Ele diz aqui, Então quando nós temos essa corrupção, essa desordenação, quando você passa a amar mais algo ou alguma outra pessoa que não Deus acima de todas as coisas, o amor, o próprio amor cessa de ser amor. Você vai ver que esse amor desordenado passa a intoxicar todo o resto à sua volta e ele mesmo passa a ser um demônio, um tirano e não um amor. Essa ideia é a temática central de um dos livros mais mal interpretados de C.S. Lewis, que é O Grande Divórcio. Aqui nós temos uma ficção muitíssimo interessante que começa numa viagem de ônibus. Esse ônibus vai passar por uma cidade cinzenta rumo às montanhas. E aqui as montanhas simbolizam o paraíso, o céu. E aqui o C.S. Lewis faz com que o nosso personagem principal encontre vários personagens. E uma coisa que a gente consegue ver muito claramente nesse livro é que essa ideia dos amores desordenados, o coração posto no lugar errado, corrompe a maioria dos personagens que a gente encontra por aqui. Todos eles são apegados a coisas como o seu próprio talento, algum ente familiar querido, a sua vida passada. Personagens dessa história são meio fantasmagóricos. Assim como a cidade cinzenta também é esse lugar que não tem nada muito físico. E o objetivo desses personagens que estão indo nesse ônibus rumo às montanhas, rumo a esse lugar muito melhor, cheio de beleza e de glória, o objetivo deles é se solidificar. Porque, como eu disse, eles são fantasmagóricos. A ideia do Lewis aqui é que essas pessoas não são de verdade, né? O Lewis tinha muito a matéria em alta conta. Então, à medida que eles iam chegando perto das montanhas e à medida que eles iam abandonando os seus amores desordenados, eles iriam ficando cada vez mais sólidos. E é interessante olhar, antes de tudo, para o título desse livro. O nome do livro é O Grande Divórcio. E nas palavras de Lewis, por que ele deu esse título ao livro? Porque, na visão do autor, nós não poderemos caminhar rumo ao céu se nós carregarmos dentro de nós qualquer traço do inferno. Óbvio que nós pecaremos até o último dia, né? Até o dia de nós nos encontrarmos plenamente com Deus. Mas, ele diz que se você deliberadamente quer fazer um casamento entre céu e inferno, se você quer levar, você acha tão precioso ali aquele seu pecado de estimação, aquela coisa que você ama em primeiro lugar, acima de Deus. Você ama tanto essa coisa que você quer levá-la para o céu, você quer levar essa coisa pecaminosa para o céu. Isso quer dizer que você nunca poderá habitar as montanhas, porque você insiste em fazer um casamento entre céu e inferno. Por isso, o nome do livro é O Grande Divórcio. E como os personagens desse livro não querem abandonar esses pecados de estimação, eles demonstram dessa forma que eles amam mais essas coisas do que é o próprio Deus. Então, a gente consegue ver aqui como essa temática dos amores desordenados está presente nesse livro. Da próxima vez que você for ler O Grande Divórcio, atente para isso, perceba isso. Ou, se você for ler pela primeira vez também, atente para essas coisas que você vai ver essa temática muito presente nesse livro. E uma das personagens principais desse livro é uma mãe chamada Pan que perde o seu filho muito jovem. Ela amava o seu filho, é claro. Qual mãe não ama o seu filho? Óbvio que nós podemos amar a nossa família, o nosso cônjuge e os nossos filhos. Não há nenhum problema nisso. Esse amor é belo e santo. O problema é quando nós invertemos a ordem e passamos a colocar o amor a um filho, por exemplo, acima do amor a Deus. Nós vamos ver de uma forma maravilhosa, maravilhosamente, na verdade, bem colocada, como é que essa dinâmica acontece. E aqui, mais uma vez, o Lewis tem livros teóricos que falam sobre esse assunto. Mas aqui na ficção, ele consegue nos explicar de maneira muito clara essa ideia dos amores desordenados. Essa mãe, a Pan, ela está revoltada porque ela sabe que agora que ela morreu, ela está a um passo de encontrar com o seu filho. E ela quer isso mais do que tudo. Mas lembra que eu disse que ela só pode ir para as montanhas? Ela só pode chegar até esse lugar quando ela for sólida? E ela ainda não é sólida, porque ela não aprendeu a dizer não a esse amor desordenado. Mas ela tem uma real possibilidade de encontrar o seu filho. Mas ainda assim, ela quer o pecado. Ela não quer o seu filho. Ela quer o pecado. Ela quer se apegar a esse amor. E isso faz com que ela se torne uma mãe possessiva e rebelde contra Deus. Ela quer o Michael acima de tudo, acima de todos. Na história, a gente tem ali pelo livro, pela narrativa, a gente entende que ela destruiu a própria família, porque ela se revoltou contra Deus quando o seu filho morreu. Ela tinha um marido e uma outra filha. E ela destruiu esse amor desordenado. Lembra do que a gente leu lá em Os Quatro Amores? Esse amor desordenado corrompe todos os outros amores e passa a ser um demônio, um verdadeiro tirano. Michael, o filho da Pan, era a sua fonte. Na verdade, era o lugar em que ela depositava toda a sua esperança. E, gente, nada, nada criado ou nenhum ser, nenhuma criatura suporta o peso de carregar os nossos amores últimos. Então, nenhuma criatura vai aguentar esse fardo. Só Deus consegue sustentar esse tipo de amor primário, esse tipo de amor primordial que está acima de todas as coisas. E é dito uma coisa muito interessante para a Pan. Você só será sólida o bastante para que Michael a perceba quando aprender a desejar alguém além dele. Então, para ter a boa dádiva, para ter ali a bênção de encontrar com o seu filho, a Pan precisava desejar muito mais outra pessoa além de seu filho. C.S. Lewis diz aqui, ele nos mostra aqui que nós só conseguiremos amar verdadeiramente as coisas e as pessoas se nós amarmos verdadeiramente e primariamente a Deus. Todos os nossos amores estarão errados se eles não começarem com um em primeiro lugar, Deus. Se você inverte qualquer ordem, se você coloca Deus, mesmo que seja em segundo lugar, todo o resto estará errado, porque nós só poderemos amar alguém verdadeiramente quando nós desejarmos alguém muito mais do que todas as outras coisas. Deixa eu abrir só um parêntese aqui. Talvez você esteja achando muito estranho essa história de se solidificar para caminhar rumo às montanhas. Talvez você esteja pensando, nossa, mas essas pessoas já morreram? Então existe uma certa santificação depois da morte para que as pessoas alcancem o céu? Será que isso é o purgatório? Muitas pessoas atribuem aí uma doutrina, toda uma doutrina do purgatório, a C.S. Lewis por causa dessa obra. Mas no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e vai esclarecer um pouquinho essa questão. Mas a gente deve se concentrar agora nessa narrativa, nos elementos que Lewis nos deu. E depois a gente vê um pouquinho essa questão aí da natureza dessa história, do grande divórcio. Como a gente leu aqui, a pan não era sólida o suficiente para ir até as montanhas, para habitar aquele lugar. Aquele lugar era repleto e revestido de glória, uma glória tão grande de que seres fantasmagóricos não conseguiriam subsistir lá. Ela precisava ser sólida o bastante para encontrar o seu filho e habitar as montanhas. E aí, quando ela ouve que ela precisa se tornar sólida e que ela precisa desejar muito mais outro alguém, além do Michael, ela diz o seguinte, Ah, você está falando de religião, dessas coisas? Não é hora para isso, muito menos vindo de você. Bom, esqueça o que eu disse, farei o que for preciso, o que você quer que eu faça? Qual é? Quanto antes começarmos isso, mais cedo eu verei meu filho. Estou pronta. É interessante que aqui a pan decide entrar no jogo de Deus. Ela diz, Me diz o que você quer que eu faça? Que eu faço. Mas é interessante que Deus quer o nosso coração íntegro, verdadeiro, sincero diante dele. Ele não quer uma espécie de legalismo, uma santidade falsificada em que as pessoas só dizem, Deus, o que você quer que eu faça? O que eu vou fazer para você me dar o que eu quero? Então, percebe que aqui para a pan, Deus era apenas um meio dela conseguir estar com o filho dela? Gente, essa é a dinâmica da idolatria. Você usa até mesmo o próprio Deus como um meio para atingir um fim. É interessante que pessoas que idolatram, por exemplo, a carreira, idolatram mesmo, porque não é errado você querer progredir no seu emprego. Mas quando a carreira se torna um ídolo, você começa a passar por cima das pessoas. As pessoas se tornam meios para você atingir aquele determinado fim. Quando o dinheiro é um ídolo, você acaba fazendo qualquer tipo de negócio em nome daquele fim. Quando alguém, você se apaixona por alguém e essa pessoa se torna um ídolo no seu coração, você passa por cima de todos que estiverem na sua frente para ficar com aquela pessoa. A gente vê muito isso em novela e parece coisa só de novela, mas isso acontece muito na vida real, porque a idolatria nos faz loucos. Ela nos traz essa característica insana mesmo da gente fazer tudo obstinadamente em nome do ídolo. E o irmão dela, que está ali meio que guiando, tentando guiá-la ou persuadi-la a largar o ídolo e seguir para as montanhas, diz o seguinte, você trata Deus como se ele fosse apenas um meio para chegar ao Michael, mas o processo de solidificação consiste em aprender a buscar a Deus por quem ele é. Então, é muito interessante, porque realmente a gente só ordena corretamente os nossos amores quando a gente busca primeiro o reino de Deus, quando a gente busca primeiro o próprio Deus. Não é à toa que Cristo nos disse para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. A gente vê isso lá no Antigo Testamento e Jesus Cristo reforça esse mandamento. Nós só amaremos corretamente todas as coisas se nós amarmos primeiramente a Deus. Definitivamente, a solução não é fazer o amor morrer. Como a gente citou a frase de John Dunn lá no começo, que nossos afetos não nos matem e nem morram. Se nós tendemos a idolatrar coisas, pessoas, a solução não é deixar de amar essas coisas, é amá-las corretamente. O Joe Rigney, o autor que a gente citou ontem, que escreveu um livro chamado Viva como Narniano, esse autor também escreveu um livro maravilhoso que muito da teologia do Lewis está naquele livro, o livro As Coisas da Terra. E nesse livro, ele diz que nós precisamos, né, o nosso amor a Deus vai ordenar corretamente todos os outros amores. Esse livro, o As Coisas da Terra, que é um livro maravilhoso, ele fala exatamente sobre como nós podemos organizar esses amores. Mas o Lewis já nos diz aqui, né, já nos dá o caminho das pedras. Assim como o próprio Cristo nos disse, amem a Deus acima de todas as coisas. É assim que você vai conseguir viver nesse mundo se deleitando nos prazeres, nos muitos prazeres que Deus colocou neste mundo. Se deleitando nas pessoas que Deus colocou na sua vida. Porque você se deleita em primeiro lugar naquele que criou todas as coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham sido encorajados pelos inscritos do Lewis sobre a correta ordenação dos amores. Eu vejo vocês amanhã aqui no canal para fechar, para finalizar a nossa primeira semana C.S. Lewis. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com o grupo da sua igreja, com o grupo de amigos que você sabe que gostam de C.S. Lewis ou que você ache que esse vídeo ou esses vídeos da semana C.S. Lewis seriam uma bênção na vida dele. Então, compartilhe esse vídeo com alguém. Eu espero vocês amanhã aqui no canal. Até a próxima. Deus abençoe você. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma